Oi gente, eu vou fazer uma receitinha hoje de um remedinho caseiro que eu costumo fazer aqui em casa quando a gente está com tosse, com gripe então eu vou usar um limão, assim em rodelinha, pode ser esse siciliano ou verde cebola, dizem que a cebola roxa é melhor ainda do que a cebola branca hortelã, eu vou usar hortelã desse pequeno, pode ser aquele hortelã da folha mais grossa e grande suco de dois limões, cravo, dois dentes de alho, eu coloquei um dente e meio aqui de alho amassado e gengibre ralada e mel e também vamos precisar de um potinho assim já esterilizado agora tampar e deixar repousando no mínimo umas quatro minutos horas antes de começar a tomar e quanto mais tempo vai passando ele vai soltando o líquido do limão é da da cebola e vai aumentando mais é o líquido zinho melzinho que tá aqui eu não costumo fazer pra muitos dias o máximo que eu faço é para três dias também é importante não colocar a colher suja dentro se não vai fazer ou colocar a colher que foi na boca se você quiser tomar duas doses ao mesmo tempo e depois colocar aqui de novo vai azedar e a gente vai perder tudo que a gente fez fica aí a dica pra vocês fazer esse remedinho eu sempre faço é uma receitinha que minha mãe já faz há muito tempo aprendi com ela e não se esqueçam de dar o like ok beijo até o próximo vídeo tchau